Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça a evolução do Sonic em todas as formas? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu venho atualizar o vídeo que eu trouxe há 6 meses atrás de como conseguir todas as esmeraldas do caos no Sonic Universo RP. Eu sei que vocês curtiram pra caramba aquele vídeo e como lançou bastante atualização aqui, eu vim trazer de novo. Eu vou trazer também como pegar a forma Hyper e a Wari Rogue, e a Dark, a Dark é mais fácil na verdade. E também, galera, o bugzinho de conseguir as 7 esmeraldas do caos no modo mais rápido não funciona mais, mano. Momento triste, hippie, eu tentei fazer aqui, porque eu vou trazer outro vídeo pra vocês sobre evolução, tá ligado? E meio que eu fui tentar fazer esse negócio e deu errado, ó. Deixa eu deixar de dia aqui, ó. Eu tô gravando isso aqui no sábado mesmo, só pra vocês verem que tá atualizado, né? Eu já peguei o meu Sonic aqui, ó, tá todo o meu bloqueado embaixo, só pra vocês verem. Eu vou deixar em off aqui pra não ficar aparecendo na minha cara isso aqui. Então vamos começar aqui, lembrando, curte dessa série de localização das esmeraldas do caos? Então você deixa aqui like e se inscreva no canal aí. E compartilha o vídeo com os amigos. Vamos dar um mapa aqui. O primeiro, galera, tá aqui, né? Vamos ver se também se mudou a posição de alguns, né? Aqui, ó, você vai entrar nesse G aqui gigante no chão. Ó, você faz ele até botar pra cá, você corre. É tipo essa fábrica bolada aqui, ó. Você vai vir pra cá, aí daqui você já corta pra esquerda aqui. E ele vai tá nesse cantinho aqui, ó, perdido aqui. O amarelo primeiro. Ó, tá vendo? Passa por cima aqui. Será que ele tá contabilizando ali, mano? Ah, ele tá contabilizando ali, ó. Tá diferente do primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Sempre que eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Aí depois eu vou pro mapa aqui. Ah, desse daqui eu posso pegar o outro aqui na praia. Né, que seria aqui. Passa nesse amarelinho aqui. Atravessa aqui, que seria, eu acho que o azul marinho que tá aqui. Você vai descer aqui, ele tá aqui, ó. Boladão. Ó, bem maluco. Vou até ficar clicando em todos eles, galera. Só pra não bugar, né? Deixa eu ver, esse aqui não pegou não. Ah, pegou sim, tá na parte de baixo ali. Aí depois desse aqui, eu posso voltar pra ali. Eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo? No... Na estação de metrô. Deixa eu ver. Aqui. Eu vou subir essa bodeguinha aqui. O próximo da frente, na verdade, são dois, ó. Vou entrar aqui. Aí daqui eu já posso cair, já lá pra baixo. Aqui, vou virar pra esquerda. Tem um azul bebê aqui. Não, peguei. Um azul bebê. Mas o melhor fica até diferente aqui, né? Ah, eu vou pra cima aqui. Nessa parte aqui, já tem a branca, né? Vou subir certinho aqui, ó. Só pra não dar um chablauzinho. Eu lembro, a última vez que eu trouxe pra vocês aqui, não tinha nem esses menus de deixar de dia, de noite. Era mó diferentão, mano. Aqui, ó. Deixa eu pular pra cá. Deixa eu ficar aqui em cima. Aí, peguei. A branca. A branca aqui, que parece mais uma cinza, né? Mas é a branca. Aqui no mapa. Aí daqui, eu vou seguir na frente aqui. Tem a de trás da mansão, que seria a verde. Mas eu vou pegar a outra. Seria aqui, ó. Vou entrar nesse portalzinho aqui. No spawn. Daqui, eu vou seguir reto. Ó. Fiquei só seguir retão bolado. Esse aqui é o mais distante que tem de todos, né? Aqui. Nossa, quase que eu dou um mortal ali pra trás. O personagem ia bugar. Modo loucura. Aí, eu vou entrar aqui. Passou no portal. Continua reto. Esse aqui vai estar bem no finzão mesmo, galera. Bem no finzão, ó. De um pulinho de leves ali. Vamos descer aqui. Ele vai estar aqui, ó. Seria uma roxa, rosa. Tá vendo aqui, ó? Peguei a outra. Ó, só pra vocês verem. Deixa eu ver se contabilizou. Contabilizou. Aí, daqui. Eu posso ir pro mapa. Daqui. Aí, eu vou pegar o de trás da mansão. Né? A posição tá aqui embaixo certinho. Já na sequência que eu tô pegando pra vocês verem, ó. Aqui, eu vou pegar o de trás da mansão. E depois, eu acho que só tem o último vermelho, que é na lava. Aqui, ó. Vem pra cá. Partiu, ó. Verdinho. Aqui. Verdinho. Liberou o verdinho? Liberou o verdinho. E o último, eu volto pro lobby. E vou pra lava reef. Zone. Aqui, ó. Seria a última parte que tem, ó. Vamos descendo aqui, retinho aqui. Esse aqui é um que tá meio que escondido, tá ligado? Ele fica meio no cantão perdido, mas dá pra você achar de boinha. Aí, você vem que segue essa reta bolada aqui. Aqui. Aí, nessa reta da direita, não tem nada. Você vai ter que cair lá pra frentona, ó. Cair lá pra frentex, onde vai ter o portalzinho, ó. Deixa eu parar aqui, ó. Ele vai tá nesse canto aqui, ó. Ele fica meio... Esse aqui é o único camuflado que fica em todas as versões, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí, peguei. Já liberou a forma super pra mim. Eu posso voltar... Na verdade, mano, em lava rift, galera, já tem o sistema de... De pegar o outro, né? Mas eu vou pegar o dark, que tá aqui. Já vai liberar uma forma nova pra nós aqui já, ó. Tá vendo aqui? Ó, vou liberar a dark. Eu vou ficar nessa aqui mesmo, por enquanto. Eu vou voltar pro lobby. Eu vou passar ali. Hum... Não, cadê? Aqui. Ó, em lava rift. Eu vou seguir essa reta bolada aqui. Vou fazer esse mesmo caminho que eu tinha feito, porque a posição dos dois, galera, é muito paracidona, tá ligado? É muito perto. E meio que você vai pra aquela parte onde tem todas as esmeraldas do caos. E já tem a conexão direta, já, pra pegar a forma hiper. E, ó, ali, Rogue, eu vou ver como que pega. E eu vou colocar nesse vídeo também. Aqui, ó. Pula aqui, bolado. Dá uma freada pra não bugar. Você vai passar nesse bagulho roxinho aqui. Aí daqui você vai fazer o caminho. Toma cuidado com esses espinhos aqui, que ele acaba te falecendo. Ele vai te resetar e você vai voltar lá pro spawn. Então, você tem que... Aqui você tem que correr, mas não correr tanto pra não acabar te bugando. Tá ligado? Tem que ir na manha do gato. Aqui vão subindo. Aqui. Ó. Esse ciclo aqui, você cai nele, ó. Tá vendo? Vai nele que ele vai te teleportar. Deixa eu ver. Pra cá mesmo. Pra cá mesmo. Ó, subiu. Daqui dá pra ver já onde tá elas ali já, ó. As esmeraldas. Vai na esmeralda mestra. Oste, eu tô no vermelho aqui do lado. Ah, mas acho que é bug mesmo. Ó, a esmeralda mestra tá ali em cima. Ó, aqui. Padrãozinho. Aí você vai subir nesse negócio. Ó, tem um cara ali já, ó. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Ó, pronto. Liberou a forma hiper. E agora tem a última, galera. Deixa eu ir pro lobby. Daqui, galera, você vai voltar pro mapa. Ó, você vai entrar aqui no metrozinho, ó. Tá vendo aqui? Ó, enter aqui. Aí você vai subir pra cá. Aí você vai nessa parte aqui. Você vai ter que ir lá onde você pegou a azul, tá ligado? Aquela azul bebê. Você vem pra cá. Aí aqui você já pode dar uma queda maluca aqui pra cá. Você vai descer. Você vai entrar numa caverna pra tomar um raio de luz bolada. Pra você acabar pegando transformação. Ó, você vai entrar aqui. Deixa eu ver. Você entra pra cá. E essa luz aqui, ó. Tá vendo? Essa luz boladona aqui, ó. Apareceu e já liberou, ó. É como se fosse uma luz lunar no meio da sua fuça, tá ligado? Aí meio que você pegando isso aqui, você consegue liberar. E liberar as quatro formas que tem nele. Deixa eu voltar pra cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o negócio dessas transformações, ó. Vou parar aqui na parte mais escurinha. Tá vendo? Aqui, cara, fica até legal esse negócio de desespero do caos, né? Antes aparecia meio na cara aqui, quando você fechava isso aqui. Vamos lá. Super. Ó. Transformação super. Boladona. Ó, com shaders fica melhor ainda, mas ficou legal pra caramba. Ó, olho vermelho, ó. Tá vendo? E todas as esmeraldas aqui embaixo. Eu posso pegar as esmeraldas na mão? Mais ou menos. Ela fica um pouco bugada, né? Depende da forma que você pegar, ó. Deixa eu voltar pra normal aqui. Deixa eu ver como que fica pra pegar... Ó. Ela fica nas costas, né? Ela fica um pouco bugada e o barulho também tá um barulho malucão aqui, ó. A forma hiper. Ó. É só um grito que ele dá, só. Ó o olhinho. O hiper, o olho, eu pensei que era roxo, mano. Eu acho que é roxo, né? A gente depende da versão que você pegar, ó. Forma hiper aqui. Deixa eu voltar pra normal. Tem como tirar a aura também, depende da transformação que você pegar aqui. A dark, que é a mais normal. Que você consegue pegar no spawn, né? Ó a dark. Aqui, ó. Da arqueira. E a última. Seria o ar-hogue. Que é a forma besta dele, né? Ó. Que ele vira tipo um lobisomem, né? Olha que... Cara, esse aqui é muito da hora, mano. Eu gosto dessa versão cachurros dele, ó. Olha o jeito que ele tem de correr. Tá vendo? Essa aqui são todas as transformações. Cara, tem mais alguma coisa que eu queria mostrar. Ah, é. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui não é os únicos personagens que libera. Vamos ver o que acontece depois que eu troco de personagem aqui, galera. Rapidão. Não é pra cá, não. É aqui. Deixa eu ver. Nós temos aqui, nós temos o Tails. Só que deixa eu ver que Tails que é pra pegar. Porque esse Tails aqui, acho que não é esse Tails, não. Ou é esse Tails... Deixa eu ver, o Knuckles. Deixa eu pegar o Knuckles. Ah, o Knuckles é, ó. Ó, posso pegar um Super Knuckles. Ó. Eu meio que perro com as Esmeraldas do Caos que ficam aqui embaixo, galera. Que eu já tinha pegado antes, né? Aí, mas assim, eu consigo pegar as formas dele, ó. Aqui. Dispersou. Acho que por que ele me reiniciou? Que doideira é essa? O personagem me reiniciou, mano. Não pedi pra me reiniciar. Aí, depois, nós temos o Tails. Deixa eu ver se é esse Tails aqui, mano. É, é esse Tails mesmo, ó. Tails Super, tá vendo? Que ele conquista um monte de Piu-Piu, tá vendo? Tem um monte de Piu-Piu pra todo lado aqui, ó. Os passarinhos dele. Nas outras, eu acho que não tem mais personagem que pega a Esmeralda do Caos. Eu sei que a... A Blaze, ela é outro tipo de Esmeralda, né? E aqui nós temos também a forma do Cavaleiro. Você conquista, na verdade. Você não pega ela, você conquista. E tem como mudar, ó. A Blaze tá ali, ó. Metal Sonic. Não, Metal Sonic. É, ative o Metal Sonic. É, o Metal Sonic não. Porque eu acho que já vem esse padrão ativado pra ele conquistar isso aqui, tá ligado? Então, de um pro outro, fica a mesma coisa. É mais o Sonic mesmo. Se você quiser liberar todas, ó. Tá vendo aqui. Isso que eu queria mostrar pra você, galera. Curtiu, tia que like. Compra de vídeo com os amigos, seu canal. Se curtiu. E agora eu vou gravar o outro já. Que eu tava tentando juntar a Esmeralda do Caos pra gravar o outro vídeo pra vocês. Da evolução. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.